O que é a equipe de policiais? Está certo? E, de fato, o Alexander, vulgo Alex, vinha sendo sistematicamente ameaçado por um menor de idade, e por ser menor, obviamente, que nós não podemos revelar a identidade. E o que nós conseguimos levantar? O que acontece? Inclusive, a mãe do Alexander estava vindo lá de Manaus para levá-lo de volta ao convívio da família. Uma vez que, no domingo, nesse último domingo, ele foi novamente ameaçado de morte por esse menor que trafica entorpecentes no bairro Enéas. De posse dessas informações, nossa equipe de policiais se dirigiu até a residência desse menor, onde nós o flagramos, por infração análoga, o artigo 33, da lei 11.343, que é o artigo 37. Chegamos, ele estava dolando, que é embalar 70 pedras de craque. Nós fizemos a apreensão do menor, a condução de sua amásia, que não está envolvida nos crimes, por isso que eu não vou revelar o seu nome. Todavia, a sua amásia nos confirmou que esse menor, juntamente com a sua quadrilha, já havia ameaçado o Alex. Ela, inclusive, até pediu para que o Alex deixasse a cidade antes que ele fosse executado, como de fato acabou acontecendo hoje. E que o seu amásio, que é o menor de idade, juntamente com os demais integrantes de sua quadrilha, nessa madrugada partiram aí para a execução do Alex. Já estava tudo acertado, por volta das 11 horas, inclusive, um dos envolvidos, o Diego, que, digamos, é o dono da droga, vamos assim colocar, o dono da droga, que é o menor dente, disse que a execução do Alex deveria acontecer ainda naquela noite, que o Alex não iria mais perdurar por mais nenhum dia. Desta forma, os quatro se encaminharam lá para a residência do Alex, um ficou do lado de fora para observar o movimento, e eles adentraram ao recinto, arrombaram duas portas e executaram aí, covardemente, o Alexander com uma dívida de drogas, infelizmente. Mas, o menor está apreendido, os demais integrantes da quadrilha presos em flagrante de delito, e eles irão aí responder pelo artigo 121, que é o homicídio, e também pelo tráfico de drogas, porque nós conseguimos surpreender aí, né, o menor manuseando 70 pedras de crack para a venda. Já confessaram a autoria desse crime, o doutor Leodardo? Um dos autores já confessou a autoria, os demais continuam negando. Inclusive, nós já conseguimos até recuperar a arma que foi utilizada no crime, que foi enterrada aí pelo menor na sua residência. Nós conseguimos, inclusive, escavar e recuperar essa arma.